A cidade de Tunes está situada no litoral do Rio Grande do Sul e faz divisa com o extremo sul do litoral de Santa Catarina. ... com este nome, graças à existência de grandes rochas localizadas à beira-mar, datadas no período Jurássico, estima-se que suas rochas têm, em média, 140 milhões de anos. Tunes é uma cidade com aproximadamente 38 mil habitantes e suas praias são as únicas do Rio Grande do Sul formadas por morros, falécias, rios viciadas. Sua beleza natural atrai milhares de turistas todos os anos. Fortalecendo a economia, o crescimento e o progresso local. Possui muitas atrações para encantar as pessoas e tornou-se um polo estadual para eventos, festas, competições esportivas e espetálios, como o famoso Festival Internacional de Balancesco. A CIDADE NO BRASIL 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 A comunidade média de 15 a 20 metros é refúgio para lobos, leões marinhos, focas, aves de várias espécies, tartarudas, peixes, algas, rurais e marescos. Nas suas proximidades também pode-se avistar as baleias frangas nos meses de julho a outubro. Em 1960 o navio Carguilho chamado Arbaí se chocou com a Ilha dos Moços, onde seus estressos permaneceram por 25 anos e a proximidade permitida não pode ser inferior a 500 metros, uma forma de preservar os ecossistemas naturais existentes ou migratórios. A Praia do Meio, uma prainha, está localizada entre a Praia Grande e o Morro do Farol, no centro de Torres. Sendo uma das praias mais urbanizadas da região, por ter parte da sua extensão coberta de grama, é mais procurada para encontros e piqueniques, não sendo indicada para banhos devido à incidência de rochas no mar, que tornam suas águas perigosas. Sua grande beleza natural justifica uma visita. De lá podemos observar todas as praias, as torres, a lagoa do violão, a serra, as dunas do parque da Itapeva e a reserva ecológica Ilha dos Moços, local perfeito para longe para glider, para pente, ou simplesmente para observar a imensidão do mar. Música 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 Vamos lá para as furnas, uma torre do meio, é a mais importante das torres devido ao seu tamanho. Localizada entre a praia da Cal e a praia da Guarita, é formada por um grande paredão de rocha viva, que cai diretamente sobre o mar, onde se abrem cultas naturais, chamadas de furnas. No sul, uma trilha que atravessa o patô e oferece uma vista espetacular, sendo uma excelente opção para caminhadas. Música 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 Música